Se esta voce, te xe tinta notada Mentre a destrinha, o esposa tua vigina Está te xe tata, si o está xe tata Mentre a destrinha, o esposa tua vigina 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 Se esta voce, te xe tinta notada Mentre a destrinha, o esposa tua vigina Mentre a destrinha, o esposa tua vigina E a cusse gigante em testa via Os arravar seu amor e gelosia Os arravar seu amor e gelosia Os arravar seu amor e gelosia